Oi, turma! Mais um passo a passo pra você. Hoje nós vamos fazer um pacete lindo, lindo, lindo. Acabei de fazer o molde. O molde vai estar disponível no meu zap, pra quem está no meu zap, no meu grupo na TV Cláudia Velasco. Isso aí! Então quem quiser o molde, dá um pulinho lá, se cadastra e vocês vão ter o meu molde 0800, gente. Tá certo? Então, hoje vou fazer uma costela, não é a minha costela, é a costela de Adão, só que contornada, não vai ser chapada, vai ser contornada. Eu tinha aquela costela, né, que eu já tinha feito, eu ampliei e fiz. Ficou linda, gente! Você quer aprender o passo a passo? Quer? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, ó! Tô tendo o sininho pra ativar as notificações, clica aí e mandar comentário. Gente, diz se gostou, se gostou, o que você quer, o que você quer. Diz de onde é que você tá falando, da cidade, tá bom? Pra eu mandar tudo, hein? Muitos beijinhos pra você que está aí do lado da telinha e gosta de ver os passapazos e gosta de mim. Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a benção? Vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A telinha Cláudia Velasco tá apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vou fazer esse tapete aqui, ó, acabei de desenhar, tá? Então, já sabe, quem me segue no Instagram, no Facebook, no meu Zap, tá? Principalmente no meu grupo, no Zap, no Face, vai ter esse molde aqui, ó, 0800, hein, de graça. Assim que eu postar o vídeo, eu posto o molde pra vocês baixarem, tá? Como vocês podem ver, ela não cabe numa folha 4, nem numa folha 3. Aqui tem duas folhas A3 e mais um pedaço, tá? Então, pra vocês saberem aqui, ó, esse molde, ele tá com, ó, 57 de comprimento, aqui, ó. 57 por 48, ó, 48, tá? Pra vocês saberem que não cabe. Vocês precisam imprimir isso aqui numa impressora chamada plotter, tá? Que elas imprimem em metro linear, ok? Cortei, aqui, ó, já cortei aqui, vou fazer rajado assim, ó, tipo, né, camuflado. Cortei aqui, ó, deixo que ela caiba aqui dentro, não interessa, é assim, assim, tanto faz, gente, ó, que ela caiba aqui dentro. Vou agora colocar a manta aqui, a R, vai ser a R1, tá? Ó, minha manta aqui, ó. Olha como é que tá minha manta, gente. Não cabe, tá vendo? Essa peça aqui dentro. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar essa manta aqui e vou fazer uma emenda, tá? Vou emendando ela assim, ó, com ponto de zigue-zague, tá? Pra ela ficar bem grande, porque não interfere no trabalho que você vai fazer e você aproveita a manta, tá bom? Então, vou fazer essa emenda aqui e já mostro pra vocês. Bem, então, ó, fiz a emenda todinha, tá vendo, ó? Aí, ó, toda emendada. Parte com a cola pra cima, tecido virado pra baixo, tá? Como essa é a manta R1, ela só tem cola desse lado. Desse lado aqui ela é algodão e desse lado ela é áspera, tá? Então, ó, vou colocar aqui o meu tecido e vou colocar o ferro quente, tá? Demorando de 10 a 12 segundos, ó, assim mesmo, ó, devagar. Pra cola soltar e aderir ao tecido, tá? Ó, aí ao mesmo tempo ela vai ser passada, esse tecido aqui vai ser passado, tá certo? Pronto, tô morto. Já passei, ó, já ficou. Tá? Aqui, ó, não solta. Gente, vocês podem fazer aqui um quilte reto, tá? Passa umas linhas, não precisa de muitas, é só pra firmar a manta no tecido, tá? Vocês podem chegar aqui, ó, e fazer aqui uns caminhos de bêbado maluco. Vocês podem fazer assim, ó, ondulado, tá? Vai na máquina e faz assim, ó, simplesmente pra prender a manta, tá bom? Um quilte louquinho, louquinho. Então, vou fazer um quilte aqui e já mostro pra vocês. Não se esquece de dar like, compartilhar e se inscrever e... Tocar o sininho, hein, gente? Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Dá uma dedadinha aí pra mim, hein? Aí, então, ó, passei, ó, cinco centímetros de distância, tá? Não vou fazer o contrário, não. Vou deixar assim, tá? Vou pegar aqui agora a folha, ó, colocar. Como eu vou ter que fazer uma linha aqui no meio, gente, então, eu não tô botando nesse sentido aqui, senão vai coincidir essa linha com essas aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, inclinado, porque a linha que eu fizer aqui vai cortar aqui ao contrário das linhas que estão aqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Agora, eu vou fixar ela aqui e vou fazer esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vou desenhar ela aqui, todinha, tá? Aqui, ó, aonde tá o branco, quando o lápis for passar, aí eu vou usar a canetinha, tá? Ó, aí, ó, tá vendo? Aí, aqui, eu tenho que usar a caneta, ó. Ó, senão, não vai aparecer. Bom? Complicado, né? Mas fazer o quê, né? É assim que tem que fazer. Pronto, turma. Não sei se vai dar pra ver, tá? Ó, fiz o contorno todinho. O que é que eu vou fazer aqui agora? Gente, vou passar uma linha aqui em cima, porque eu preciso marcar a manta desse lado aqui. Tá? Pra quando eu for colocar o forro, eu saber aonde eu tenho que ir. Tá? Então, eu vou fazer um ponto aqui, ó. Você pode fazer com uma linha, uma outra linha, qualquer que você queira, tá? Precisa ser a linha da cor, não. Porque, senão, você depois... É, pode ser da cor. Você pode colocar aqui a linha que você quiser, tá? Aí, é com você. O que importa vai ser essa linha aqui de baixo. Tá? De preferência, coloque a linha que você tá trabalhando. No caso de acontecer alguma coisa, a linha não aparecer. Tá bom? Então, eu vou fazer o contorno dela todinho com um ponto reto. Aí, turma, ó. Tá desenhada, tá vendo? Aqui atrás. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui. Eu não preciso desse monte de tecido aqui, ó. E manta pra me atrapalhar. Tá? Então, eu vou cortar aqui, pra eu poder trabalhar e também usar o tamanho de forro certo. Tá? Ó. Cortando o excesso. Cortar até pelo lado de cá, que fica melhor de ver, que lá tá me confundindo, ó. Ó. Gente, eu uso uma tesoura toda descolhambada, ó. Pra cortar manta, tá? Nunca use a sua tesoura de cortar tecido. Porque isso aqui cega a tesoura, tá? Ó. Essa tesoura era boazinha. De tanto eu cortar, que agora já tá mascando, ó. Aí, ó. Deixa de compartilhar, se inscrever, dá like, gente. Tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. E não deixa de me seguir no Instagram, no Facebook. Pra vocês terem os moldes que eu faço. De graça, tá? Senão, depois, só comprando no caderno de moldes. Tá bom? Aí, ó. Agora... Já cortei aqui. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Cortei pra facilitar, tá? Ó. Vou passar uma linha aqui no meio, conforme tá essa linha aqui. E vou fazer essas linhas aqui. Gente, essas linhas tem que ser na mão mesmo. Tá bom? Porque se você for desenhar, igual a essa ali, não vai adiantar, tá? Então, você tem que fazer a mão livre mesmo. Aqui, ó. Aqui é uma reta. Não tem o que, ó. Pegar aqui embaixo e passar aqui. Se você quiser botar régua aqui, ó. Pra fazer uma reta aqui. Tá? Ó. Aqui, ó. Agora, aqui, você vai puxar esses galhinhos aqui, ó. Tá? Sempre dando, fazendo uma curva. Tá? Pra esse miolo, esse miolo, esse e esse. Tá vendo, ó? Tem sempre um galhinho e eles nunca coincidem, tá? Sempre falhando, ó. Intercalando um com o outro, ó. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, você vai fazer a mesmíssima coisa. Vê aqui, ó. Ó. Aqui tem um, então, você vai puxar um aqui, ó. Tá? Ó. Aqui tem outro. Você vai puxar um aqui. Um. Aqui tem outro. Tá vendo? Sempre intercalando. Os raminhos. Ó. Aqui tem outro. E fazendo uma curva. Tá vendo, gente? Nada difícil, viu? Agora, o que que eu vou fazer? Gente, você pode passar um ponto de bordado aqui, que você queira. Você pode passar o ponto de zigue-zague mais fechadinho, tá bom? Aí, você pode fazer um ponto aqui, que você achar bonito. Ou até mesmo fazer o ponto reto, vai e volta, tá? Pra você deixar bem marcado. Tá bom? Aí, é com você. Vai dar a sua cabeça o ponto que você vai fazer aqui. Eu vou fazer esse ponto e já mostro pra vocês. Aí, turma. Já fiz, ó. Passei um ponto de zigue-zague, tá? Poderia ter botado uma cor pra aparecer mais. Mas, botei esse verde. Agora, vai ficar esse verde mesmo. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Ó. Direito. Isso aqui é um jeans, tá? Você pode botar um brim. Pode botar um jeans. Um tecido grosso aqui atrás. Ó. Você pode escolher colocar essa cor aqui, o azul. Pode escolher colocar essa aqui. Tanto faz. Qualquer um das duas tá ótimo. Vamos colocar aqui, ó. Fixar. Bem fixado aqui, com bastante alfinete. E onde nós passamos... Lembra a linha que a gente passou lá no início? Aquela linha? Nós vamos contornar aqui, ó. Passar em cima dessa linha que a gente fez, ó. Deixando. Escolhe um lado. Do lado que você achar que é o mais reto. Você deixa, porque nós vamos ter que desvirar esse trabalho. Tá bom? Ou você deixa aqui, ó. Ou deixa aqui em cima, que tem um pedaço maior. Ó. Tá? Pra gente poder desvirar. Então, vai passar em cima do jeito que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Bem, então, ó. Deixei aqui, ó. Aberto. Tá? Já passei. Agora, vou tirar esse excesso e recortar aqui, ó. Tá? Só que essa tesoura aqui não está me ajudando muito. Ó. Deixando mais ou menos meio centímetro. Ó. Você vai fazendo... Ó. As entradas. Gente, tem um pulinho do gatinho aqui, que eu vou dar agora pra vocês, ó. Aqui, nessas entradas aqui, vocês têm que ir o máximo que vocês puderem até aqui embaixo, tá? Pra na hora que a gente desvirar, ó, não ficar uma coisa muito grossa. Ó. Sem pegar na linha, hein? Vamos lá, ó. É ruim mesmo de cortar mesmo, gente. Porque aqui tem tecido, manta, brim. É ruim mesmo. Mas vamos lá. Pronto, turma, ó. Tem que cortar aqui bem na entrada aqui, tá? Não pode parar aqui, não. Senão, quando você desvirar aqui, vai ficar tudo embolado. Então, tem que fazer quase perto da linha, tá? Pra quando desvirar, não ficar tudo embolotado. Então, ó. Agora, vamos, ó. Pegar a parte mais longa aqui, ó. Que é essa parte aqui, ó. E puxar. Ó. Isso, ó. Virei. Agora, a gente pega, gente, um palito. Uma coisa que não tem a ponta. Ó. Uma coisa que não tem a ponta. E vamos... Abrir esses gominhos que a gente fez. Depois, gente, que a gente fez isso, vamos pro ferro. Vamos bater no ferro, tá? Pra ficar as dobras bem certinhas. E aquela parte que a gente deixou aberta, quando a gente passar aqui, ó. Uma costura aqui em cima, tá? Ela vai se fechar. Tá? Então, vou desvirar aqui tudinho. Não desvira com tesoura, gente. Ó. Senão, vocês vão furar o trabalho de vocês. E outra coisa. Quem quiser comprar meus moldes, minha calculadora, meus produtos, falar comigo. Tá tudo aqui embaixo. Tá só rolar a barra que tem como vocês entrarem em contato comigo. Tá certo? Então, é isso aí. Vou desvirar tudo isso aqui, passar costurinha. E já mostro ele prontinho pra vocês. Gostaram desse passo a passo? Gostaram? Gostaram? Pois bem. Então, agora, depois que você já passou por isso tudo, você vai ver o trabalho prontinho. Mas não esquece. Compartilhe, se inscreve, dê like. Like, like, like é o dedinho pra cima. Deslike é pra baixo. Toque o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Quer falar comigo? Acesse aqui, ó. Rola a barra aqui, ó. Que aqui embaixo tem meu telefone. Tem todo jeito de vocês entrarem no meu zap, entrarem no meu facebook, fazerem uma festa no meu instagram, arroba ateliê claudiavelasco. Também se inscreve lá e vai crescendo, vai crescendo. Porque lá eu vou publicando coisas durante a semana que vocês vão saber o que vai pro meu youtube, pro meu facebook e pro meu zá. Então, não deixe de se inscrever no meu instagram. Então, vamos ao que interessa? Quer ver o que é? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha folha, a minha costela. Olha a minha costela como é que ficou. Gente, vou botar aqui na parede. Olha. Olha. Ela aqui na parede. O que vocês acharam? O meu tapete costela de adão. Ficou um espetáculo, não ficou? Ó, aí. De jeans atrás, olha. Olha. Tá vendo? Aí. Ficou bonita, né? Então, ó. Passei um pontinho e volto aqui, ó. Tá vendo o pontinho? Tá? Com a mesma linha que essa aqui, ó. Ó. Aí minha costelinha ficou assim, ó. Olha a foto. Bate a foto, vai. Bateu? É isso aí, gente. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Um coração lindo de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.